Do lado do Havaí, a última tentativa de desmarcar, fez um jogo inteligente, mas não teve muito com quem dialogar, agora é uma última tentativa. Aqui no início da competição, no início da rodada, duas posições à frente. Adianta se desesperar porque perdeu por um concorrente, porque foi ultrapassado. Consilação, então você, em jogos grandes, você pode até perder pontos, você não pode se afastar. Põe um pouquinho mais atrás, trabalha com o Lucas Lima. Fez um jogo inteligente e que a partir do gol teve tranquilidade para jogar e enfrentou. O torcedor do esporte comemora demais.